Bom dia, eu estou aqui na rua Mogi, no bairro Renascença, aqui em Belo Horizonte. Vou apresentar pra vocês este apartamento aqui, cobertura. Aqui nós temos aqui sala, conjugada com a cozinha. Aqui é uma sala bem ampla, vou mostrar pra vocês aqui mais um pouco. Vemos aqui a escada que dá acesso ao segundo pavimento. Vou mostrar pra vocês mais um pouco. Aqui embaixo nós temos três quartos, um delicioso suíte. Vou mostrar pra vocês aqui o banheiro social. Excelente acabamento. Fundo dos espinhos, os outros quartos em laminado. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do primeiro quarto. Pé direito muito bom. Aqui mais um pouquinho aqui no segundo quarto. Aqui nós temos o terceiro. Aqui é a suíte. Excelente acabamento também, vou mostrar pra vocês um pouco da vista da suíte. O banho no meu suíte. Possui uma esculpa aqui. Essa produção de diferença aí, de acabamento. A cobertura aqui, ela possui um total de quatro quartos. Vamos acessar o segundo pavimento. E no segundo pavimento nós temos mais um suíte. Totalizando aí dois suítes. Aqui em cima nós temos mais um quarto. Vou mostrar pra vocês. Aqui é o suíte. Também duas cubas. Dois chuveiros. Vou mostrar pra vocês aqui mais um corpo do quarto. Piso laminado. Aqui nós temos mais uma sala. Mostra pra vocês mais um pouco da sala. Aqui nós temos acesso ao elevador. Bem até o segundo pavimento. Aqui nós temos a área. Lavabo. O lavabo. Mostra pra vocês um pouquinho aqui da vista. Isso é muito bom. Mais um pouco aqui da cobertura. E aqui ao lado nós temos a área de serviço. E é isso. Se vocês gostaram dessa cobertura, vem acessar o nosso site. Confere a nossa galeria de fotos. E agendar sua visita.